Música Exposição em homenagem à Brasília chega ao Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Comemorando mais um aniversário da construção da capital federal, o Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça está aberto para visitação pública com a exposição Brasília, 60 anos de céu e luz, do artista plástico Fernando Rabuja. As obras representam o contraste da arquitetura de Oscar Niemeyer com a vida diária de quem mora na cidade. Eu queria justamente pegar a essência do clima da cidade, os espaços vazios, o número de carros às vezes que é excessivo e às vezes a gente está também com um asfalto, muito asfalto e também do lado tem um parque, a gente tem bairros aqui que parecem uns bosques, então era esse tipo de climatação que eu queria mostrar nas pinturas. O artista plástico destaca ainda uma das características mais marcantes de Brasília. O céu, definitivamente é o céu porque é dali que a gente tem toda a beleza do planalto, né? Porque o planalto central é muito reto às vezes e o céu acaba dando para a gente uma composição mais interessante do que só o branco dos edifícios e a plenitude do planalto. A exposição retrata, por meio de aquarelas, os encantos da cidade cercada por belezas naturais e arquitetônicas. As obras se destacam pelo olhar diferenciado dos conhecidos cantos da cidade, sob uma perspectiva que valoriza e realça as cores e o céu de Brasília, além dos impactos visuais marcantes causados por períodos bem definidos de seca e chuva na capital. O Espaço Cultural do STJ reabriu as portas para as visitações presenciais, cumprindo todas as medidas sanitárias orientadas pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal. É necessário apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19 com pelo menos duas doses ou a dose única. E as visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até as 7 da noite, até o dia 20 de maio. Eu gostei muito da ilustração dele do movimento com aquarela, realmente eu não tinha pensado nessa forma de pintar, achei bem interessante. E foi uma ilustração bem cotidiana mesmo, você percebe os carros em movimento, as pessoas circulando, achei bem sensível da parte dele. Ele me relatou que leva a mochila nas costas e pinta onde ele está, então isso demonstra uma habilidade muito grande do artista. Fiquei impressionada com a obra dele. E quem preferir acompanhar a exposição virtualmente, é só acessar o Flickr do STJ e clicar na aba Exposições.